Música 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 Aleluia Deus está neste lugar Aleluia 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 Agora é Ele, agora é Ele É isso que nós vemos aqui É a presença dEle que faz a diferença Nesta noite Aleluia Aleluia A paz do Senhor Que bom estar aqui nesta noite Eu te senti nessa presença Gloriosa Eu estava ali atrás De ouvir tudo que Deus Tem falado para nós E eu sei que você Vai sair daqui diferente Não da mesma maneira que você chegou Porque Deus Está neste lugar e essa é a diferença E Ele tem Te trazido aqui porque tem algo muito Especial para a tua vida Aleluia Porque esse é nosso Deus Todo poderoso Ao brilhado Deus te abençoe Pode mais estar aqui Esse é o meu Deus Obrigado Quem tem cuidado de nós Aleluia Eu não assisto Eu não tenho cuidado a Ele não Amém 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 Eu quero que você continue Amém 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 Quem faz o que ele quer, sou grande e forte, eu quero o infinito. Eu nunca sei lutar, esse é o que faz dançar, infinito, que eu esqueci de chamar, Deus de vida, de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de moda, Jeová, vai mudar a tua história, hoje aqui. Eu nunca sei lutar, eu nunca sei lutar, se tem mais união, Vem o homem, se treja, se derramar no chão O seu prazer é a paz, de barra e de roxinha Este é o meu sustento, este é o meu sustento Aleluia! Ele está a me chorar Ele está a me chorar, ele está a me chorar Ele disse que o nosso que saiu todos os dias É o que você vai pedir para o meu coração É igual o que ele quer Soberano e forte, é o que é É o inferno É a minha luta sem o trago Este é o meu sustento, este é o meu sustento Vem o que ele quer Jeová Deus de vida, de glória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar A tua história Hoje aqui Tudo bem Quando não é que a paz é, quem nem pode parar Quando não é que a paz é, vem se treinar Ele está a me chorar, vai se gritar Quem é que a paz é, vem se treinar Ou então é que a paz é, vem se treinar Eu vou te alugar E ai do mar Eu vou te alugar Eu vou te alugar Eu vou te alugar Eu vou te alugar Fecha, Deus, os teus, e fecha, Deus, os teus, e Para o lado que ele vai Amém Aleluia E se ele tem algo para a tua vida Só vai ser É ele que determina o povo E ele sabe dizer É do jeito que Deus não, ele não pega E se ele determinou que a tua vitória é hoje É hoje, então vai ser o que ele Vem ao inferno ou não Com a vitória chega pra você Aleluia Nós somos totalmente dependentes desse Deus Totalmente dependentes De ele Nós só estamos aqui por causa dele Aleluia A oportunidade que nos dá Ele Vida E nós dependemos da sua graça E da sua presença Nós dependemos do amor do Senhor Nós dependemos de seus cuidados Ele Ele tem sustentado a nossa vida Sustentado a nossa casa E esse é o dia Que estamos adorando ao Senhor Agradecendo ao Senhor Todos os dias Todos os dias Abrindo os nossos olhos A primeira coisa que a gente tem que fazer É Deus ou Ia Glória a Deus Hein, tem gente que acorda tão amabilada Como diz o outro, né? Que às vezes nem lembra É de Deus Aí dependendo como está a situação Poxa, eu levantei com o pé esquerdo Eu levantei com o pé direito Mas leve-se Se não for Deus Te sustentando Você não põe o pé do meu risco Você nem abre os olhos Nem de esquerda Nós somos totalmente dependentes dele Você já agradeceu a Deus? Glória a Deus Então em todo momento Deus, obrigado por nós estarmos aqui Obrigada pela minha vida Obrigada pela vida dos teus filhos Que estão aqui nesta noite Que era calma Que eles trouxeram aqui Para que nós pudéssemos estar ministrando A glória ao Senhor Jesus Que fosse um pouco A reuni-lo com Deus Oh meu Deus E Deus está aqui Ele nos diz Que nós estaríamos aqui E Ele estaria aqui Somente numa noite como esta Né? De mulheres mais que vêsseguas Ele disse Estarei convosco Todos os dias Todos os dias Independente do lugar Ele Eu estarei convosco Todos os dias Até a torcidação dos séculos É verdade Por isso que eu tenho campeã da minha vitória É? Por isso que eu estou aqui Eu sei que Ele está querendo comigo Ele não me desce Se Ele está com ele todos os dias Ele está vendo tudo que eu faço Tudo Tudo que eu faço Por onde é eu? Ele não está comigo Mas é essa Outra coisa de Jesus Que me faz minha cérebro Essa Aleluia Bora cantar? Aleluia Tenta comigo Tenta comigo Senhor Tenta comigo Tenta comigo Meus joelhos Meio joelhos Em meio as circulações O que acontece? Ele ouve Hegemido do meu coração Oh Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua defesa No meu ser Sou eterno e dependente Ser um homem tão atarente Estou de novo aqui É o meu poder Canta bem Ainda aqui Pra te servir, Jesus Eu tenho aqui chorar Te servir, qualquer comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Me viverá Perdoa-lhe Porque as testes não conseguem provar Logo as plágrimas, teus olhos, vem olhar Como um sinal Que tu restais Que sua filha Oh, Jesus, mas te confesso Não dá pra viver, pra viver Se sentir a nossa tua presença Só quero poder vermente Ser um outro é um carente Estou de novo aqui E não quero que eu procluei E não pode ainda ter Quero ser feliz, Jesus, eu tenho a mim chorar E sempre, porque comigo estará Só quero poder vermente E não pode ainda ter Do que há Perdoa, perdoa, perdoa Porque as vestes não consigo devem Amar com as tuas lágrimas Minhas olhos vem morar Como se dá O tempo está E este lugar Amar com as tuas lágrimas E não pode ainda ter E não pode ainda ter E não pode ainda ter Amar com as tuas lágrimas E não pode ainda ter E não pode ainda ter Amar com as tuas lágrimas Amar com as tuas lágrimas Amar com as tuas lágrimas Aleluia Aleluia Deus está Aleluia Aleluia Jesus Deus é lindo pra adorar o Senhor Jesus Aleluia Pois além de eu viver Essa história de amor que nós vivemos com Deus, que nós vivemos com Deus, porque o amor foi enorme, foi gigante, eu quero ser o único filho para que o homem se pegue o amor, os pecadores, sem merecimento de alguns, ele resiste, é a história de amor que começou a ter que uma igreja até a família, só teve por isso, só teve por isso, e Jesus veio no reino de nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, Mas o velho pensou que a história de amor Se vai acabar nele Ah, como se enganaram, né? Porque Jesus ressuscitou o presente E ele disse que estaria lendo para o padre Somente para preparar o lugar Para nós Porque estaria voltando para nos levar Para levar para a história de amor E essa é a nossa realidade Tudo o que nós vemos que aconteceu A gente já fala tanto de violência Há um evento lindo de mulheres Mulheres mais convencedoras Mas a realidade que nós temos visto Em todo já É a violência que aumenta a cada dia Eu não tenho tão de perto Porque eu fui vice-presidente Da Comissão do Direito da Mulher Irmãos É de meu coração E a gente imagina Ou melhor, nem imagina, né? Que o ser irmão seria capaz de Tanta saudade Porque são vídeos São fotos, sonagens Que a gente recebia Que dá vontade de vomitar A violência tão grande E que cresce em cada dia Mas essas coisas não pegam a crente de surpresa Não Porque no final Todas essas coisas aconteceriam É assim que a minha vida diz Nós aguardamos isso E o que que explica tudo isso? Jesus está voltando A igreja do Senhor Vive nos últimos tempos Momentos aqui na terra E tudo que nós temos que fazer É já Não podemos ficar de braços cruzados Porque Jesus está voltando Essa é a nossa realidade É isso que nós esperamos Não temos que trabalhar Porque tudo que está melhor Mas a Bíblia diz Que não é assim, né? No final Todas essas coisas aconteceriam E ainda tem mais coisas Para acontecer Jesus está voltando E o nosso tempo De descanso É quem tem vida eterna E a vida eterna É quem garante É Jesus A nossa esperança Não está em homem A nossa esperança Não está em governo nenhum Não fique aguardando Poxa, porque você é assim Não, mas está assim A nossa esperança É o céu Nossa esperança É Jesus Cristo É o céu Só precisamos fazer a nossa parte Sermos missionários Por onde nós passamos E falarmos Desse amor que transforma Desse amor que salva e leva para o sonho Essa é a nossa realidade Jesus está voltando Jesus está voltando Tem muita gente que fica até esperando Ó, você é missionário Ou foi enviado para não sei o que Para os montes Não Quem diz que para ser missionário Você precisa sair do país Ou precisa até sair E para outros estados Não Você pode ser missionário Dentro da sua casa Sabia? Dentro da sua casa Eu tenho gente na minha família Aleluia Que está distante de Deus Que não serve o Senhor Eu tenho que ser missionária lá dentro Por que que Eu ganho fora e perco na minha casa Não, não faz sentido Então Nós temos que ser missionários Urgentemente Por onde nós passamos Porque Jesus está voltando E Ele é o nosso Aleluia Eu tenho que ser missionário Quem tem o que nos ouça, o que é o Espírito Jesus em Deus? O que ela diz? Jesus Cristo está no campo de presença do Senhor. Aleluia! Vamos lá comigo! Estou amando-me, me abraça e me abraça e me abraça e me abraça. Que o amor retorne o trono, que o amor retorne o trono, que o amor retorne o trono de Deus. João vive, sete caixas de ouro, que o amor retorne o trono de Deus. Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor e o Senhor. Quem era esse homem era Jesus de Nazaré. Uau! Não era o sonho, era a realidade. João viva a cidade santa Para os dentes sendo preparadas Não era um sonho, não era um sonho Era realidade João viva a cidade santa Para os dentes sendo preparadas João viva a cidade santa Para os dentes sendo preparadas Todas essas maravilhas Deparadas aos doces e livros Deparar todas essas versões Quem vencer João viva a cidade santa São limites Eu nem espero e creio O que nos ocorre é cumprir E a morte é o seu E não escorre até O sol é cedo Eu não vou te Não era sol É a realidade de um homem na Cidade Santa Há dois meses sendo preparada Quem tem ouvido, ouça O que o Espírito desafieja Jesus Cristo está voltando Se derrame, se não pararem de amar Sã a cidade jane, os negros vão Hoje eu sou, hoje eu sou. 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 O grande coragem Jesus, cantando Dizendo o que Deus Dizendo o que Deus vem A salva a Deus A salva a Deus A salva a Deus Ananda! Estes são dias de brilhas Pegando a palavra de Deus Estes são dias de brilhas Justiça, pegando outra vez E estes são dias de hoje O mundo que vem é esta vida Mas nós somos os pecadores Anunciando a volta do rei Ele vem, cantando com o sol O alto sobre as jubens Anunciando a voz sobre o grande coragem O grande coragem Dizendo o que já vem A salvação Estes são dias de brilhas Estes são dias de brilhas Os sócios voltaram a ver Estes são dias de brilhas E perdendo o tempo de louvor E estes são dias de brilhas E estes são dias de brilhas E nós somos trabalhadores Realizando a colher da final Ele vem E morrendo o que já vem Lindo o som Dizendo que já tem a salvação Não há questão Jeová Não há questão Jeová Não há questão Jeová Dizendo que já tem a salvação 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 Se quer que eu disser, eu vou lá E tudo que é mentira está sendo Eu posso ouvir você, eu já contigo Quem está aqui, tem hora que eu era aqui O mal tem que cair Qual é tanta mentira e eu vou te contar E eu vou me conhecer, quero me confessar Que só há os meus, que eu vou no meu céu Vamos lá O meu Deus Tá vendendo a porta Eu vou fazer a porta Vou jogar na tela Você está só lá Eu tenho que jogar a fã Eu tenho que jogar a fã Eu tenho que jogar a fã Estranho em Manaus Vai encontrar Jesus Ele vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Numa mistura de sangue ou fogo A mesa parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, quero estar no céu Quando o anjo a primeira trompeta brotar O grande meteoro vai cair no ar E na segunda vez que a trompeta soar Eu não tinha destruição Eu quero te apresente, eu não Na terceira vez que a trompeta soar No meio de esperança que eu caí lá Rescubir as fontes, as águas Embedernados todos os homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que serviu Um dia mais de noite, a noite mais servida Já sabemos, a noite maiselo com o Senhor E na quarta vez que o Senhor desco Sétimo mundo, eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Prendido pra entrar, pra ver a parte do meu doido E adorar na excelência, o povo poderoso E o povo pela vida fez a trombeta copar A porta do inferno não se abrirá O mal será liberto para dobrar Aqueles que não foram os fiéis da Jeová Os homens com querer a todos se entregar E certamente teve que ela fugirá Desesperadamente morreram a guerra Durante cinco meses se ativarão Onde ficou um belo e sempre a vez Onde não pega a luta Os tempos que não encheu de perto virão São aqueles cavaleiros da restrição Na luta que a terra pode vir a pontuação de luz Vai ter esse tempo E a minha vida diz Quando, por final, o sétimo anjo tocar a última tropeta A guerra dos seus filhos de forças que virão Os réis de este mundo E a minha vida diz Que o nosso time norte nos gritos E a minha vida diz A minha vida diz Que o nosso time caiu no chão De direção em seus carros Ou! Todas as suas filhas serão A minha vida diz O que é que você quer? A minha vida diz O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Eu vou me preparar Pra que não me descargo Pra que não me descargo Pra que não me descargo Eu quero descargar de tudo Eu não tenho descarga de tudo Eu vou me preparar Eu vou mandar a minha vida Eu vou me descargar Eu quero descargar de tudo Na minha morte ou meu amor Minha ог medalha excelência Quem tem pudor por Deus Eu não tenho descarga de tudo Eu não tenho descarga deahlia O que é que eu tenho descarga de tudo Eu quero descarga de tudo Quando a morte O que é que você quer? Quem chord roubo Eu não perky Você faz Nein Eu vou mandar me descarga de tudo Preciso andar em sol Pra ver a face do meu oito E adorar em herói O todo poderoso 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 Essa glória, essa glória Eu adegi vocês Será que valeu a pena estar aqui? Que você adençoe, tá? Eita, coitinha Laude, eu sei que você tá morta, descansada Mas tem uma pessoa que pediu um louvor aqui Se não, não aguento De dela Então pede oi, vai ser raio, acabou, gente Não, já louvou Palavras Pronto Tem o segredo de louvar, hein Esse 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 Aqui, Deus abençoe você Sai, no nome de Jesus Eu vou, eu vou cantar mais uma missão aqui Gente, olha São 40 anos, tá? 40 anos na vida de qualquer terra De, de, de listério Então tem o que? 30 pontos de cerveja Precisa só tentar tudo? Solta o som aí Tem o segredo Segredo? A esse? Quem sabe o que é a esse? Eu quero ouvir Quem sabe o que é a esse? Segredo? Cadê? A isso? Escão bem Onde tem o que é a esse? Se eu for toimetro e favoritos Enquanto Ó o senhor Resaltar Eu tô uma boa ? Seu irmão O Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. Canta, o Senhor é o Senhor. Cantar enquanto a estrelha ressaltar o novo adorar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL